Alunos da escola municipal professora Maria Nazaré de Moura Veronese visitaram o prédio do Legislativo. 36 crianças conheceram a Câmara, começando pelos corredores, onde ficam os gabinetes dos vereadores. Estamos, o mês passado, nós estudamos sobre o município de São José dos Campos, aí nós queríamos fazer uma complementação desse estudo, trazendo-se para visitar a Câmara. A gente faz como se fosse uma entrevista com os alunos, o que eles mais gostaram, algumas observações, né? É, maior parte sobre depois, é um trabalho coletivo com eles lá, como se fosse uma entrevista com eles. Os alunos estiveram no plenário e no auditório Mário Covas, onde conversaram com o vereador Willis Goulart. Ele contou sua trajetória política e as crianças fizeram várias perguntas, por exemplo, como é ser um vereador cadeirante. Na época, um coral para tocar na missa de formatura. E a dona Tassi, que era conselheira da escola, falou assim, nossa Willis, você é uma pessoa muito querida por todos, por que você não entra na política? Nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Eu cheguei em casa, conversei com os meus pais, e minha mãe disse, entra na política e tenta lutar pelos deficientes. A visita desperta curiosidade, e ajuda na compreensão de noções de política e cidadania pelos futuros eleitores, e quem sabe, representantes eleitos. Por enquanto, ficamos com o que eles acharam do passeio. Achei interessante, gostei de vir com meus colegas, com minha professora. Eu gostei de vir visitar, eu nunca vim aqui, eu achei importante para mim poder conhecer mais. A importância da Câmara Municipal receber os alunos das escolas aqui é que nós podemos, antes de tudo, contar a nossa trajetória de vida antes de se tornar vereador. Não se torna vereador de uma hora para outra. Há um trabalho feito, realizado, bem antes dessa conquista. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto